Fala galera, sejam bem-vindos a mais um WRKids Overview. Eu sou Wagner Rambo e hoje vamos conhecer um pouco da história da linguagem utilizada na simulação de circuitos eletrônicos, a linguagem SPICE. Se você trabalha com eletrônica e utiliza os softwares de simulação de circuitos, já está trabalhando com a linguagem SPICE de forma indireta, pois ela roda por trás de qualquer ferramenta de simulação. O software foi desenvolvido no ano de 1975 pelos pesquisadores Larry Nagel e Donald Peterson, nos laboratórios de pesquisa sobre eletrônica da Faculdade de Engenharia Elétrica e Ciências da Computação da Universidade da Califórnia, Campus de Berkeley. Tanto essa versão como a segunda versão criada em 1983 foram codificadas utilizando a linguagem de programação Fortran e rodadas em mainframes. A partir da terceira versão, o programa foi codificado em C, mas utilizando a sintaxe do Fortran para descrever circuitos. SPICE é o acrônimo para Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis, ou seja, Programa de Simulação com ênfase em circuitos integrados. Algumas versões comerciais mantêm compatibilidade com a versão de Berkeley, mas outras adicionaram extensões que a tornaram incompatível. As versões mais recentes incluíram interfaces gráficas, como o LTSPICE, o Multisim, o Isis Proteus, o TINA, entre outros. Para o projeto de circuitos eletrônicos, os simuladores consistem em ferramentas indispensáveis, pois agilizaram muitos processos que seriam tediosos de serem executados por métodos mais tradicionais. E tudo isso devido ao implemento da linguagem SPICE. É a engenharia ajudando a si própria. Esse foi mais um WRKids Overview. Agora dá aquele joinha no vídeo, compartilhe o conteúdo com seus amigos e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma criação da nossa querida engenharia. Qualquer coisa, save our souls. Quarta que vem tem mais. Forte abraço! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids.com.br Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids. Robótica sem obstáculos.